Olá, pessoas! Sejam muitíssimo bem-vindos ao Sugar Rush. Eu sou a Fernanda Schmoltz e a Disney realmente não tá nem um pouco afim de deixar a febre congelante morrer. Então, podem se animar, porque o Curta Era Uma Vez Um Boneco de Neve estrelado pelo Olaf vai estar no Disney Plus no dia do lançamento dele aqui no Brasil, no dia 17 de novembro, até porque ele saiu agora no final de outubro no Disney Plus estrangeiro, então vai ser bem de boa. Vocês também acreditam que esse refresco finalmente vai chegar, minha gente? Caramba, demorou, hein, rato? Um ano de espera foi muita coisa. Nós estamos prontíssimos, seus filhos brasileiros estão prontos. O Curta se propõe nos mostrar o que aconteceu com o Olaf desde o momento em que a Elsa cria ele enquanto ela tá lá cantando Let It Go até o momento em que ele encontra a Anna, o Christoph e o Sven, e se junta na jornada deles. Então, essa é a primeira vez que um Curta de Frozen vai levar a gente de volta pra dentro do primeiro filme, e eu achei o resultado, gente, excelente. Eu me diverti muito, e com certeza esse é um que eu vou querer assistir mais vezes. E se você também não aguenta mais esperar pelo Disney Plus, já tá aí na contagem regressiva, se inscreve aqui no canal, aperta o sininho, porque a gente vai ter conteúdo o mês inteiro. Eu vou falar bem do catálogo pra vocês, tanto dos clássicos, mas especialmente dos originais, pra você já chegar aí no dia 17 de novembro, sabendo exatamente o que você vai assistir primeiro. Você pode conferir aqui o tour que eu fiz pela plataforma dos Estados Unidos pra já conhecer como é o catálogo, e eu também recomendo essa playlist que eu vou deixar também no card aqui pra vocês, falando um pouco sobre alguns dos conteúdos que eu já assisti, e fiz review, assim, comentei sem nenhum spoiler. Então se você quer saber, por exemplo, como é o live action da Dama e o Vagabundo, ou então o Artemis Pau, já tem vídeo sobre isso aqui. Então clica pra ver depois. Eu sei que a ideia parece meio boba, e que muita gente já tá de saco cheio, falando, pelo amor de Deus, precisa de mais Frozen, mas esse eu tenho certeza que vocês vão querer assistir, porque ele é inesperadamente fofo, e ele traz ideias muito legais, originais aí, que contrastam com cenas que a gente já conhece. Então eu acho que essa brincadeira aí de eles tentarem imaginar coisas acontecendo simultaneamente com o que tava rolando lá no filme, foi uma ideia que, assim, eles souberam aproveitar e que deu muito certo. A gente vê, por exemplo, o Olaf buscando por um nariz, e essa parte é toda muito engraçada, e como isso vai influenciar em tudo que vai acontecer com a Anna e o Kristoff nessa jornada aí que eles estão tendo, como no final das contas eles meio que já tinham cruzado o caminho do outro sem se ver. E é muito engraçado como eles constroem isso. O Curta tem muita ação, especialmente o do Olaf, né, que é o nosso protagonista, fugindo de vários perigos durante a noite, mas, com certeza, o momento mais lindinho pra mim, o ponto alto, é quando ele descobre o verão. No Frozen, o Olaf já se apresenta, dizendo que o seu sonho é viver o verão, e que ninguém sabe se isso é uma ideia que já nasceu com ele, mas o Curta resolve mostrar esse momento pra gente, e é totalmente apaixonante. A expressão de fascínio dele é tão grande que você realmente compra que foi ali que ele se apaixonou por toda a ideia do verão. E uma outra coisa fofa que eles mantiveram da personalidade dele já do Frozen 2 foi o fato dele ter alguns conhecimentos e se fazer algumas perguntas que nem ele mesmo sabe de onde vieram. Tipo, ele dá umas filosofadas na vibe de quem sou eu, o que eu tô fazendo aqui, qual o meu propósito, até ele apontar um anagrama pro Oaken na loja dele, sendo que ele nem sabia ler nessa época ainda. Ah, e outra coisa que é de arrepiar é a forma como ele descobre qual é o seu nome, que ele também não se lembrava quando ele acorda ali no início do Curta, ele passa a história toda buscando por isso, e é logo depois que ele acaba de ser altruísta pela primeira vez, então, assim, é muito quentinho, de aquecer o coração mesmo. E esse momento, pra mim, foi como um abraço quentinho real oficial. Eu acho que o Curta conseguiu cumprir super bem a sua proposta, e o mais interessante, com certeza, é o sentimento de nostalgia. Já pode sentir nostalgia de Frozen? Porque fazem sete anos que o filme foi lançado. Crianças que assistiram na época, hoje em dia já são adolescentes, então, eu achei muito fofa a forma da gente poder rever essa história por uma outra perspectiva, com um outro olhar, com novidades. Aliás, essa é a primeira vez que a gente não tem uma música original num Curta de Frozen, e honestamente, não fez a menor falta, porque, além de não se encaixar ali, o Curta ainda faz a gente revisitar outras três músicas clássicas de Frozen, além do Let It Go. Então, se prepara, porque o momento onde essas músicas entram, contribui aí pra emoção que você vai sentir. Vou lembrar também que esse é o segundo Curta de Frozen, que não foi dirigido pelo Chris Buck e a Jennifer Lee, que são os responsáveis aí pela franquia toda. O primeiro foi aquele Curta de Natal do Olaf, que saiu há uns dois anos, três anos atrás, 2017, e que causou uma certa polêmica lá nos Estados Unidos. Pra quem não lembra ou não ficou sabendo desse rolê, o público reclamou tanto da falta de noção deles, de colocar um Curta de meia hora, e que é a coisa mais branca que a Disney tem hoje em dia, antes do filme, sobre a cultura mexicana da Pixar, que nem tem a ver com eles, sabe? São dois estúdios separados. Então, reclamaram tanto que ele acabou sendo removido, e eles fingem que o close errado nunca aconteceu. Tanto que, se a gente lembrar, nem passou Curta nenhum antes do Viva, aqui nos cinemas do Brasil. E esse Curta, ele não é considerado canônico. Ou seja, ele é considerado uma história à parte da linha temporal que a gente conhece de Frozen. Porque ele tem que cometer algumas inconsistências com o filme e com outras mídias do Frozen pra fazer com que a história feche redondinha. Por exemplo, ele conhece o Oaken, o dono lá da lojinha do Uhuuu, no Curta de Natal, e aqui nesse Curta, ele conhece ele de novo. Então, é como se eles estivessem tentando apagar o que rolou antes, mas nesse Curta funcionou muito bem. Então, eu achei que foi tudo super bem aproveitado. Eu não sou dessas pessoas que é de reclamar, de ai, furos de roteiro, quando o filme, ele consegue passar bem a sua história. Então, eu acho que tem sim espaço pra ter essas liberdades criativas, porque funcionaram super a favor. Outra coisa muito interessante é como eles adaptam o momento em que o Olaf vai conhecer a Anna e o Christoph no filme, também é um pouquinho modificado. Porque a Anna chega naquele momento que ela fala, nossa, eu não sabia que o inverno podia ser tão lindo. E no Frozen, o Olaf já começa a interagir com eles ali. Aqui, eles fazem de um jeito diferente pra ter essa sensação de fechamento e que ficou muito lindinho também, que é ele olhando eles de longe, assim. Então, você tem esse shot dele de cima, olhando a Anna e o Christoph Yusvan lá embaixo, e você sabe que, a partir daí, o filme vai continuar. E eu acho que aqui, realmente, fez mais sentido eles fazerem dessa forma. Então, se você conseguir deixar essas besteirinhas de lado, você, com certeza, não vai se incomodar. Alguns easter eggs e referências super fofas que a gente consegue ver no curta são, por exemplo, o vestido de coroação da Anna sendo posto à venda na loja do Walken logo depois que ela comprou suas roupas de frio e foi atrás do Christoph. Tem algumas paisagens de Frozen 2 nas cenas também, que mostram o verão, como a toalha onde a Anna e o Olaf fazem um piquenique na música Nada Vai Mudar, por mais que a gente saiba que ali, eles, na verdade, estavam no outono. Eles também fazem referências à praia de Motunui de Moana e à floresta onde fica a torre da Rapunzel de Enrolados, o que, pra alguns, pode ser só um easter egg fofo e, pra outros, já dá pra criar uma teoria de que, talvez, quem sabe, as histórias de Frozen, Enrolados e Moana possam se passar num mesmo universo. Como esses três filmes têm um quê de magia e relação com elementos da natureza, a Disney bem que podia, sim, aproveitar esse conceito e fazer, sei lá, uma série pro próprio Disney+, quem sabe? Eu acho que seria bem bacana. Conta pra mim se você é um dos do time que já tá teorizando um super universo das princesas ou se você é do time que acha que são só uns easter eggs fofos pra gente continuar procurando conforme a gente vai vendo o curta de novo. Não esquece de curtir aqui embaixo o vídeo e, por favor, se inscreve e ativa o sininho se você quiser conhecer aí mais sobre o Disney+, porque o mês todo aqui no Sugar Rush vai ser focado nessa temática, apesar da gente ter alguns outros vídeos no meio também. Então, vai ter muita Disney por aqui. Eu convido vocês a ficarem e obrigada pelo carinho. É isso, um super beijo pra vocês. Fiquem seguros e não se esqueçam, somos todos geral. Tchau! Fiquem seguros e não se esqueçam,